O intervalo? Não tem mais nenhum intervalo. Vamos falar agora de educação. É, porque terminou o prazo aí do FIES e atenção estudantes que desejam uma bolsa de curso no ensino superior. O Ministério da Educação, MEC, divulgou a data de início das inscrições do processo seletivo do ProUni para o segundo semestre deste ano. Repórter Cidine Cardoso. São mais de 243 mil bolsas ofertadas pelo Programa Universidade para Todos, o ProUni, do Ministério da Educação, MEC, para este segundo semestre. As vagas são para diversos cursos em várias instituições de ensino superior do Brasil. As informações foram disponibilizadas na quinta-feira pelo MEC e os interessados em participar do processo seletivo do ProUni podem consultar os detalhes das bolsas a partir desta terça-feira. Do total de bolsas, 170 mil 319 são integrais, 100%, e 73 mil 531, 50%, distribuídas em 367 cursos de 901 instituições participantes do programa. No site do ProUni, acessounico.mec.gov.br.prouni, é possível consultar o curso, turno, instituição e local ofertado. As bolsas são distribuídas por Estado. Para Mato Grosso do Sul, são ofertadas 6.687 vagas. O ProUni oferta bolsas de estudo integrais e parciais de 50% em cursos de graduação em instituições de educação superior privadas. O público-alvo do programa é o estudante sem diploma de nível superior. Para se inscrever, é preciso ter feito pelo menos uma das duas últimas edições do Enem, realizada antes do processo seletivo, e ter alcançado, no mínimo, 450 pontos de média nas notas das cinco provas do exame. Além disso, o estudante não pode ter tirado zero na prova da redação do Enem, e nem ter participado do exame na condição de treineiro. O candidato pré-selecionado deve comprovar renda familiar bruta mensal por pessoa de um salário mínimo e meio para obter bolsa integral, que cobre a totalidade do valor da mensalidade do curso. Já para a bolsa parcial, que cobre 50% do valor da mensalidade, a renda mensal per capita exigida é de até três salários mínimos.